Música Nós trouxemos aqui para a RIS o Centro de Inovação, uma iniciativa do Sistema Unimed de consolidar e incentivar os processos de inovação. Nós trouxemos aqui para mostrar toda a nossa estrutura e principalmente as iniciativas que nós fazemos no nosso Centro de Inovação. A parte de inovação tecnológica, desenvolvimento de sistemas, principalmente a parte de desenvolvimento da cultura inovadora. Nós temos diversos métodos e instrumentos para desenvolver a cultura inovadora dentro da instituição. Então, o que nós viemos apresentar aqui foi o Centro de Inovação como uma instituição e também, especialmente, uma das iniciativas do Centro de Inovação, que é o LinkOne, processo de aproximação das startups. Nós lançamos editais divulgando os temas que nós queremos desenvolver e com isso a gente atrai as startups, participam de um concurso e aquela melhor solução para aquela nossa dor, para aquele problema, desenvolve um projeto, contrata como fornecedor e podemos, inclusive, ter outros tipos de relação com essa empresa no futuro. A RIS tem sido bem interessante para nós. Aqui a gente está sendo abordado por diversas startups, outros players do mercado de saúde, para conhecer a nossa experiência e nessa interação a gente também tem a possibilidade de fazer boas conexões e plantar possibilidades de negócio futuro, de interações produtivas para a evolução da Unimed.